Olá meu amigo, olá minha amiga, a Filco tem um micro-ondas que está fazendo bastante sucesso no Brasil. O modelo dele é o micro-ondas de 30 litros espelhado MPE31 da Filco. Esse micro-ondas, ele é extremamente bonito e tem um preço muito acessível mesmo. Hoje você encontra ele sendo vendido na faixa de R$ 650 a R$ 700, mas eu encontrei um valor muito mais baixo mesmo, uma promoção muito boa e óbvio em um local muito confiável para trazer para vocês aqui do canal. Então eu sempre deixo o link aqui na descrição do vídeo, você pode rolar o vídeo para baixo, clicar no link aqui abaixo e conferir esse preço muito mais baixo que eu encontrei, além de todas as informações sobre esse micro-ondas. E eu gostaria de pedir também para você que se você adquire o seu, você volte aqui no canal e deixe aqui nos comentários para que você possa me dizer e continuar me motivando a produzir esse conteúdo aqui para vocês. Vai ser muito legal também você poder compartilhar a sua opinião de como está sendo utilizar esse micro-ondas, se ele está sendo bacana para você, se está funcionando. Ele é um grande sucesso, tem excelentes avaliações no Brasil, a galera que tem adquirido ele tem gostado bastante e ele é uma opção muito boa. Me desculpe. Ele é uma opção incrível, então eu acho isso muito legal e é por isso que eu estou compartilhando com vocês. Vamos agora dar uma olhada na ficha técnica dele? Bom, se você quiser acompanhar também, só você clicar no link na descrição que você vai conseguir ver a parte técnica que é a parte que eu quero falar para vocês hoje e eu achei esse micro-ondas muito bonito. Essa parte espelhada dele com toda essa textura, essa cor e esse designer é muito bacana mesmo. Com certeza vai deixar a sua cozinha muito mais bonita e quem chegar aí vai falar cara, eu não acredito que você pagou tão pouco em um micro-ondas tão bonito como esse. E ele é bem grande, tem bastante espaço. Bom, vamos lá para a ficha técnica. Ele é produzido pela Philco, ele possui corpo em aço e porta em vidro, isso é sensacional. A beleza dele é surreal, vale muito a pena você conferir o link aí na descrição. Ele tem uma capacidade de 30 litros, o consumo de energia dele é extremamente baixo. Ele tem 1,4 kWh. Você praticamente não vai sentir impacto na sua conta de energia e ele vai te dar uma performance muito boa porque a gente sabe que não dá para ficar ligando o fogão todos os dias, botando comida para fazer, sabe? Esquentando comida que já está pronta. Você ter um micro-ondas ali é muito mais rápido, você ganha mais performance, você faz menos sujeira e ele é muito potente também. Ele tem a potência de 1.400 watts, então você vai conseguir esquentar a sua comida muito mais rápida. Ele possui a função timer, ele também tem o display digital, ele possui a função de relógio. Então, para você que quer ter um relógio digital na sua cozinha, esse micro-ondas já tem um relógio. Talvez você pode até substituir o relógio que você já tenha. Ou se você não tem, você não vai precisar gastar dinheiro comprando um relógio, porque ele já tem essa função. Ele possui iluminação interna, ele também tem um termostato. Ele possui também um prato giratório, ele tem as teclas pré-programadas. Isso daqui são funções. Por exemplo, você não precisa ficar colocando tempo apenas da sua cabeça para cada tipo de alimento. Você pode sim colocar o tempo que você quiser, mas se você quiser funções que já estão programadas para comidas que fazem parte da maior rotina aqui no Brasil, é só você selecionar através do desenho e apertar ali o ok para ele ligar e começar a funcionar. Isso daqui é muito versátil. Isso aqui vai você economizar um tempo muito grande. Eu acho essa função aqui indispensável. É muito bacana esse micro-ondas já possuir essa função. Eu acho sensacional a equipe da Filco sempre fazendo coisas extraordinárias em relação à tecnologia. Isso é muito legal. Ele também possui trava de segurança. Para você que tem criança em casa, essa é uma função indispensável. Eu não diria para você adquirir micro-ondas que não possuem travas de segurança. Isso aqui é muito importante. Não deixa esse recurso de lado. É por isso que esse micro-ondas já vem com a trava de segurança. Isso é fundamental. Ele também tem o temporizador. Normalmente quando você faz a aquisição do seu, vem o micro-ondas, vem o suporte do prato giratório, o manual de instruções e também o certificado de garantia em um mini folder. Isso aqui é muito legal. Ele tem um peso muito leve de 14,65 kg. Então muito fácil de você poder transportar onde você quiser. A dimensão dele é de 30 x 55 x 43,6 cm. E quando ele está embalado, ele chega do tamanho de 36,3 x 60 x 5 x 46,70 cm. Ou seja, ele é um micro-ondas bem grande. Tem bastante espaço. Ele tem uma beleza muito grande. E um dos melhores pontos, ele é muito, muito acessível mesmo. Você precisa conferir o link que eu deixei na descrição. A galera tem me agradecido bastante, porque eu sempre faço uma pesquisa muito profunda de preços e encontro a melhor oferta que eu vejo hoje no Brasil. Óbvio, de um local muito confiável. Então dá uma olhadinha no link na descrição aí, veja todos os detalhes. E depois que você adquiriu o seu, você volta aqui no canal, me conta. Eu vou ficar muito feliz de saber que você já está com esse micro-ondas, que você já está podendo usufruir de toda essa tecnologia que a Philco colocou nesse modelo aqui, que faz muito sucesso. Ele é muito bem avaliado pelas pessoas que têm adquirido. E é por isso que eu estou trazendo um vídeo especial dele aqui para o canal. Bom, gostaria de pedir o seu gostei agora nesse momento. Você vai ajudar bastante o canal a crescer. Aproveita também e se inscreva aqui no canal, clicando no botão vermelho. Vai ser muito legal poder estar produzindo bastante conteúdo para você e deixando você muito bem informado, tá? Então clica no botão vermelho aí embaixo e se inscreve. Também ativa a notificação através do sininho aqui do YouTube para você ser notificado sempre que eu publicar um vídeo novo aqui no canal. E por último, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Envie esse vídeo para algum amigo seu, alguma amiga que está precisando de um micro-ondas. Joga no grupo do WhatsApp aí da família. Vai ser muito bacana estar compartilhando informações de um micro-ondas que é realmente muito bom. Então se você estava em dúvida, se você estava aí rodando e rodando e tentando achar algo barato, mas que seja muito bom para você, cara, pode ir fundo nesse micro-ondas que tenha certeza que você vai se sentir muito feliz. O preço dele é incrível. A qualidade da Filco é sensacional. A Filco já está há muito tempo no Brasil produzindo produtos aí de excelentes qualidades. Tenho certeza que você vai se sentir muito feliz com ele, tá bom? E se você adquirir, volta aqui e me conta. Vai ser muito bacana. Dá uma olhadinha no link na descrição. Veja a oferta aí. Acredito que você vai gostar muito. Eu pesquiso bastante. Eu faço todo esse trabalho para vocês. E deixo o link aqui abaixo para que fique muito mais fácil para você, tá bom? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se tiver algum produto que você queira conhecer também, aproveita para me avisar que eu estou sempre fazendo vídeos para vocês aqui no canal, tá bom? Até a próxima.